Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago para vocês uma dica muito, muito importante, principalmente nos dias de hoje. Fato é que muitas pessoas não gostam de admitir, mas é uma realidade. Nós somos dotados de diversos tipos de sentimentos, e um desses sentimentos que está dentro de todos nós, sem exceção, é a inveja. Uns com um grau muito elevado e outros que nem percebem, mas a inveja faz parte dos sentimentos do ser humano, ok? Seguinte, eu queria dividir, estou com quase 60 anos de idade, eu queria dividir com vocês uma experiência. Eu fui vítima de inveja durante muito tempo, e posso garantir para vocês, em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa muito importante. O que eu vou falar, a dica que eu vou dar para vocês hoje, nada tem a ver com religião. Se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, não se preocupe porque nada tem a ver com religião. É uma ciência espiritualista. É uma ciência, tá ok? Eu vou ensinar para vocês os três passos para que você quebre a inveja, para que você não seja vítima da inveja. A inveja natural do ser humano, tá? Ou a maldosa. São pequenas coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que com certeza vai quebrar toda a inveja que existe em cima da sua vida, ok? No seu dia a dia. Pessoal, ninguém quer ser vítima de macumba. Mas eu posso garantir para vocês uma coisa. Garanto com todas as letras, isso porque eu estudei muito sobre espiritualidade. A pior macumba que existe na face da terra é a inveja. Essa é a pior macumba. Tá? Eu garanto para vocês. Então, vamos lá. Não quero me prolongar demais. Vamos aos três passos que você deve fazer para que você se sinta leve, suave e tudo na sua vida dê certo, ok? Sem ser vítima da inveja. A inveja não é só nos bens materiais que a gente conquista, não, pessoal. A inveja, às vezes, é na qualidade da sua pele, dos seus dentes, do seu sorriso, da sua alegria. A inveja está em tudo. Então, vamos lá. São três passos. O primeiro passo, pessoal. Toda vez que vocês tomarem um banho, toma o seu banho normalmente, um shampoo, um sabonete, se enxuguem. Ao término do banho, você vai preparar uma solução e vai borrifar do pescoço para baixo toda vez que você tomar banho. Nós vamos pegar sal grosso, uma água corrente, sal grosso, colocar nessa água, ok? Uma quantidade bacana. Isso aí, bota lá tudo porque quase acabou. Vamos mexer. Pessoal, o sal grosso vem de onde? Vem do mar. Vocês já repararam, quando vocês vão a uma praia que tem onda, né, e dá um mergulho, né, naquela nada, naquelas ondas, quando você sai da água, você está super leve, se sentindo super bem, claro, é a energia do mar e o sal grosso vem do mar. Então, tudo tem uma explicação lógica. Nós não somos só matéria, nós somos espírito, né? Como diz o provérbio, né? Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que só a vã filosofia. Então, não vamos nos apegar só às coisas materiais, vamos acreditar nas coisas espirituais. Fiz aqui a minha água com sal grosso, peguei um funilzinho e vou passar para esse burrifador, ó. Ok. Passei para o burrifador. Agora eu vou colocar um raminho de arruda. Arruda, ela tem um cheiro que espanta tudo que é espírito ruim. Vou colocar dentro do burrifador. Aqui vai dar um trabalhinho, mas eu consigo. Vamos lá, vou empurrar aqui. Ó. Então, é o sal grosso com arruda. Tá? O cheiro é bem forte, mas é uma delícia. Vamos tampar. Esse é o primeiro passo, tá, pessoal? Tomou seu banho, todos os dias, após o banho, se enxugou. Vamos ver aqui como é que está o burrifador. Espera aí, só um minutinho para fazer o teste, tá? Existem vários tipos de burrifadores, ó. Aqui. Deixa eu ver qual é a parte aqui. Fecha, essa aqui. Isso. Ó, pessoal. Do pescoço para baixo, depois do banho, depois de se enxugar, pequenas burrifadas no seu corpo inteiro. Ok? E não passe em toalha. Deixa secar naturalmente ou vista a sua roupa com esse pequeno, com essa pequena burrifada aí de sal grosso com arruda. Ok? Esse é o primeiro passo. Ok? Segundo passo, para a sua proteção em quebrar toda a inveja da sua vida. uma vela rotativa ou de sete dias, sete no dia, tanto faz. Você vai manter ela acesa 24 horas por dia. Quando você sentir que ela está terminando, você vai acender uma outra vela. Ela tem que estar acima do nível da sua cabeça, dentro da sua casa, mas nunca abaixo do nível da sua cabeça. Porque senão vai ter que ser fora de casa, que não é legal. Legal é dentro de casa, acima do nível da sua cabeça. Em cima do armário, coloca acesa. O pessoal faz muito assim. Isso aqui é meio perigoso. Faça assim, porque não tem o risco de cair e incendiar a sua casa, tá? Gente, vocês vão acender e oferecer para o seu anjo da guarda. Ah, mas eu não sei qual é o meu anjo da guarda. Guga, é muito fácil. Bota a data de nascimento, tabela dos anjos da guarda. Data do seu nascimento vai te dar. Ah, é Gabriel, o meu anjo da guarda. Você vai oferecer para o Gabriel. No meu caso, que nasci no dia 12 de agosto, eu não tenho um anjo da guarda. Eu tenho todos. São três dias, nos 365 dias do ano, que não me lembro quais são os outros dois. O meu eu lembro, obviamente. Eu nasci no dia 12 de agosto. Quem nasceu em 12 de agosto e mais dois dias do ano tem todos os anjos da guarda. Então ofereço para todos os anjos da guarda. Então, você vai acender essa vela. Quando tiver no fim, você vai substituir por outra e pedir novamente proteção aos seus anjos da guarda. Vai manter essa vela acesa durante o tempo que você achar conveniente. Eu mantenho a vida inteira. E o terceiro e último passo importantíssimo. Gente, você vai comprar uma televisão de 70 polegadas. Você acha que quando você recebe uma pessoa na sua casa, por mais que... Ai, que lindo! Parabéns! No fundo, ela está morrendo de inveja. Na porta da sua casa, quando a pessoa passar pela porta da sua casa, qualquer energia que ela tenha negativa em relação à inveja, na sua televisão nova, no seu sofá novo, no seu fogão, na sua geladeira nova, é involuntário. Ela pode até não fazer isso por querer. Como eu já falei, isso é do ser humano. Ela traz essa energia da inveja. Tá ok? A geladeira quebra, o sofá rasga, suja. Então, pessoal, mantenha uma espada de São Jorge que ela absorve toda a energia de inveja que essa pessoa possa trazer dentro da sua casa. Sempre na porta de entrada. Do lado de fora, do lado de dentro, atrás da porta, não importa, onde você quiser. São esses três passos. Se você seguir rigorosamente esses três passinhos simples que eu estou ensinando, eu garanto para vocês, depois vocês me contem, que todos esses problemas de inveja serão resolvidos e sua vida só vai andar para frente. Olha, pessoal, podem fazer o que eu estou falando que é sério, não tem absolutamente nada a ver com religião. Viva melhor, viva feliz, seja feliz e não seja egoísta. Compartilhem esse vídeo, principalmente em grupos de WhatsApp. Vamos dividir, vamos dividir com as pessoas para que todo mundo se proteja e todo mundo seja feliz. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.